Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Chip e a gente tá de volta aqui com mais um episódio da nossa linda e incrível série da Creative Squad. Essa série multiplayer que eu tô sumido, velho. Eu tô há uma semana sem entrar aqui. Pra quem não é muito acostumado, pode parecer pouco tempo, mas sei lá, velho. Pensa o seguinte, aqui tem mais nove pessoas. As nove postam vídeo todo dia. Sete vezes nove, dá quanto? Muito vídeo! Enfim, mano. Pelo menos também foi uma semana, não um mês, não um ano, né, velho? Bom, como eu disse, esse tempinho que eu fiquei fora já é um tempão, vendo as escalas desse servidor aqui. Isso significa que deve ter muita coisa nova que eu não vi. E eu tô bem ansioso pra descobrir o que que tem aqui. A única coisa que eu sei que tá rolando é que pra lá tem um projeto do Feu, que ele tá fazendo algo muito gigantesco. Só que eu acho que eu não posso mostrar, eu não sei, eu não vou arriscar. Quem quiser ver, passa no canal dele. Ih, aqui já tem uma farm de bambu. Hum, farm de bambu ali. Tem uma farm de pedra, eu acho. Ah, cobblestone. Hum, aqui tem uma farm de cacto? Ué, mas farm de cacto eu já tinha. Aqui é uma farm de quê? De musgo? Ah, mas essa aqui já existe faz tempo, eu acho. Tá, essa aqui não é nem da época que eu tava fora. É que eu não venho aqui faz tempo, tá? Aqui é padrão, farm de slime, que não tem slime, todo mundo pega. É, eu acho que aqui no spawn já tem tanta construção, que a galera não tá mais nem construindo aqui, né? As coisas estão pra outros lugares. Vamos lá, pra aqueles lados lá que tem a fenda do biquíni, as coisas do Tonegon. Chegando aqui, tem uma ponte de arco-íris. Ah, isso aqui eu acho que é um pouco antigo também, mas aqui tem uma passagem pra um xadrez. O que é isso, velho? Eu acho, não sei. Será que aqui é a passagem mais fina daquelas argolas lá? Eu consigo passar? Consigo. Nossa, também mó dano. Ih, o que é isso aqui? O que é que tem um monte de trem aqui? Caraca, será que isso aqui é tipo subway surfers, velho? Ai, o que é isso? E pra cá tem um mago gigante. O que é isso? É uma onda? Ah, é uma onda, velho. Como que faz aqui? Eu tenho que ir clicando nos barcos ou eu tenho que andar? Ai, caraca, acho que eu tenho que andar. Nossa, dá mó drift aqui. Acho que é assim mesmo. Que da hora, velho. Surf. Ah, ali tem a entrada, velho. E por que que tem esse cara aqui, velho? Será que ele quer surfar também? Isso aqui é novo também. Lag. Por que lag? Ah, é pra passar aqui sem ser derrubado, velho. Nossa, é difícil. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, tem que pegar o timing certinho dessa parte aqui, ó. É assim, eu acho. Ai, fui derrubado. Nossa, o Tônico é louco, velho. Ele deixou isso aqui aqui embaixo, a dripstone, dá muito dano. Nossa, isso aí eu morro. Pera, é pra usar o porco? Não, né? Eu não sei se é pra usar o porco, eu não vou usar, velho. Vai que ele cai ali e morre, né? Pera, eu vou tentar de novo aqui, ó. De primeiro, ó. Passa aqui. Ai! Pera, eu vou fazer o minigame de jeito diferente. Eu vou fazer parkour por aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Nossa, fala pro Tônico que assim é mais legal. Nossa, mas é mais difícil. Tá, vamos tentar do jeito normal aqui. Eu acho que dá pra passar assim, é só eu não ser bobinho. Tá, esse lugar aqui é só eu passar assim, beleza. Gente, tô nos últimos três aqui, eu não posso cair. Ai, são dois aqui. Ah, era pra passar logo, só que eu buguei o minigame aqui. Tá, vamos fazer do jeito certo aqui. Tem um lugarzinho que fica aberto. Agora. Difícil. Tá, desisto, é o minigame mais difícil do parque. Pronto. Aqui na NASA tem um prédio novo. Isso aqui eu não tinha visto. Que prédio bonito. Acho que só... Será que isso aqui é novo, esse guindaste aqui? Nossa, isso aqui é novo, velho. Não é um guindaste, acho que é um elevador. Ai, que da hora, velho. Como que isso aqui funciona, mano? Nossa, é um sistema voador aqui. Ai, eu consegui cair no negócio que funciona sozinho, velho. E provavelmente aqui desce também, né? É. Ah, mano, que legal. É cada engenhoca, velho. Meu Deus. Ah, vamos ver aqui no Nether se tem algo novo. Já vi que tem umas plaquinhas novas aqui. Vamos lá nas muralhas do Fix. Vamos ver se ele já fez a próxima. Pra cá. Pra cá. Aqui. Ahn? Que? Que isso aqui? Eu tô dentro da muralha, mas não tinha nada antes. O quê? Tem um castelo aqui. É uma casa? Não, um castelo. Nossa, mano, que bonito, velho. Que lugar bonito. É um calabouço. Nossa, tem uma saída pra cá. Isso aqui é uma entrada. Aqui é a casa do Fix? E aqui, ó. É uma saída? Calma aí, que é muito confuso, velho. Não dá pra entender nada. Deixa eu ver de longe. Quê? Meu Deus. O Fix já fez a próxima. Ele já fez a outra muralha. Ah, não. Olha isso. Olha o tamanho dessa muralha. Ah, acho que eu já sei que fizeram uma farm de pedregulho lá. Eu falei que apareceu uma farm de pedregulho no server? O Fix é maluco. E ele vai ter que fazer mais uma muralha. Maior que essa. Ele vai ter que começar a quebrar essa vila aqui. Coitado dos villagers. Ai, minha nossa, mano. O Fix, ele é maluquinho. Imagina o tempo que levou pra fazer tudo isso. Dá trabalho até pra se locomover aqui. Imagina construir. Pelo menos ficou muito bonito. Muito bom. Enfim. Provavelmente tem mais coisas novas aqui. Por exemplo, lá pro México. Tem as coisas do Muca. Tem as coisas do Amazing. Mas isso eu vou ver no próximo episódio. Que eu ainda tô curioso. Mas se não, é muito tempo fazendo tourzinho aqui. Tipo, é um tour. Quase. E só de ver as coisas novas da semana. Bom, enfim, mano. Agora que eu voltei aqui pra Creative Squad. Não que eu tenha saído, né? Mas foi uma pausa. Eu acho que eu tenho que voltar com estilo, mano. Eu tenho que voltar fazendo uma trollagem aqui. E, mano. Por coincidência, nesses dias eu tava andando pelo servidor. E eu acabei vendo um daqueles villagers que trocam coisas, né? E aí eu fui atrás dele. E do nada o cara sumiu. Tipo, eu não conseguia ver ele de jeito nenhum. Por incrível que pareça, essa é uma mecânica normal dos bichos aqui. Desses vendedores. Eles, por algum motivo, acho que quando eles estão ameaçados ou com medo, eles ficam invisíveis. E não sei. Me deu uma ideia muito boa. Uma ideia de trollar a galera invisível. E é possível fazer essa trollagem, por incrível que pareça. Eu sei que tem uma parte da galera aqui que joga com as partículas desativadas. Pra não dar muito lag aqui no servidor. E se as partículas estão desativadas, eles não veem quando eu tô invisível. Eles não veem meu nick, não veem as partículas. E se eu tirar minha armadura e ficar invisível, eles não vão me enxergar de jeito nenhum. E ainda por cima, pra eles gravarem melhor, eles usam uma opção que eles não ouvem quando a gente entrar na cau deles. Porque isso é do gravador. Ou seja, dá pra eu entrar na cau de todo mundo, ficar invisível lá onde eles estão. E eles não vão saber. Porém, pra isso a gente precisa de uma coisa só. A poção de invisibilidade, né? Eu acho que eu já tenho aquele negócio de fazer poção pronto. Não sei aonde. Eu acho que no meu baú de mesas de trabalho. Tenho mesmo, mano. Suporte de poção. Vou colocar aqui mais uma coisa nessa bagunça. Bom, vamos consultar a internet aqui. Eu vou pesquisar como fazer uma poção de invisibilidade. Porque eu acho que não sou só eu, né, velho? Eu acho que ninguém tem muito de cor as poções. Vocês sabem uma ou outra, mas não todas, mano. É impossível. Tá, vamos seguir aqui ao Wiki do Minecraft. Primeiramente, a gente vai precisar dos frascos de vidro. Que eu não tenho. Eu tenho vidro em algum desses baús aqui. Eu tenho um vidro. Ah, um vidro, velho. Pelo amor de Deus. Tá, vamos esquentar um pouco de areia aqui. Ah, pelo amor de Deus. Calma, eu devo ter algum vidro nessas bagunças aqui. Não tenho, velho, que saco. Não tem nem combustível na fornalha. Mano, saber que tinha um monte de combustível aqui. Eu acho que me roubaram, velho. Que horror, mano. A galera veio até aqui só pra me roubar. Isso que dá ficar uma semana fora do servidor. Tá, tá bom já. Aqui o último vidro. E a gente já consegue gastar tudo aqui em frasco. Nossa, deu muito, mano. Ah, na verdade deu a mesma quantidade de vidro. Pra pegar água, mano. Vou pegar aqui de jeito muito inteligente, né. Eu não coloquei à toa isso aqui no chão. Vou pegar a água do meu aquário que tem embaixo do chão mesmo. Beleza, a gente coloca aqui os três frascos de água. A gente vai precisar de combustível pra isso aqui funcionar. E no caso o combustível é Podblaze. Beleza, tá com combustível. E aparentemente pra início de conversa a gente precisa pegar aquele fungo que eu coletei em um dos últimos episódios no Nether. Que eu não sei onde é que tá. Ah, aqui ó. Fungo do Nether. Na verdade eu acho que a gente precisa só de um, né. Então tudo bem. Beleza, tá fazendo aqui a poçãozinha. Nice. E agora deu na mesma, mano. Continua sendo um pote de água. Só que agora é uma poção estranha. Não um pote de água. Só que agora é uma poção estranha e não um pote de água. Não tem muita diferença, né, mas... Sei lá, precisa. Agora, pra começo de conversa, mano, a gente precisa fazer uma poção de visão noturna. Pra depois transformar em visibilidade. Pra fazer visão noturna a gente precisa de cenoura dourada. E pra fazer cenoura dourada a gente precisa de cenoura. E eu não tenho cenoura. E eu acho bem impossível que a galera de lá não tenha. Se eu der sorte eu encontro até cenoura dourada pronta, velho. Sei lá, o Ligons aqui tem cara de quem tem cenoura. Vamos ver. Primeiro baú que eu abro aqui. Já achei cenoura, velho. Tá, eu acho que uma tá bom já. Deixa outra pra ele aí se ele quiser reproduzir. Agora a gente precisa de ouro. E ouro eu sei que eu tenho aqui. Eu tenho bastante ouro, eu só não sei se usa ouro ou pepita. É pepita. Aí, beleza. Agora sim a gente faz a cenoura dourada. E agora a gente põe a cenoura dourada aqui. Vai começar a fazer a poção de visão noturna. Deu certo. E pra transformar em invisibilidade. A gente precisa de olho de aranha fermentado. Eu vou ver sem olhar na internet. Eu acho que a gente precisa de um olho de aranha. Eu acho que esse fungo aqui do Nether. E eu acho que um Bonimil também. Deve ser isso? Não. Ah, é açúcar. Ah, açúcar, velho. Eu não sei se eu tenho açúcar pronto, mano. Será que aqui no baú... Ah, tem aqui. Açúcar e agora dá pra fazer? Não. Eu não sei fazer olho de aranha fermentado, velho. Como assim? Será que se eu pesquisar aqui aparece olho de aranha fermentado? Ah, não é fungo. É cogumelo. Nossa, pior que cogumelo também é um fungo, velho. Quase acertei. É só que cogumelo eu não tenho, mano. Eu acho. Tá, sorte que a gente mora aqui numa camada baixa. Perto de caverna. Em caverna tem cogumelo. Né, dona caverna? Cadê? Cadê o cogumelo? Que saco, mano. Tô andando, andando, eu não acho. Meu Deus, que coisa difícil. Nossa, tem uma mina abandonada aqui. Tem um baú. Caraca, tem bagas brilhantes. Tem até etiqueta, mas, mano, eu não acho a porcaria do cogumelo. Ai, é sempre impressionante, velho. Quando eu quero a coisa, eu não acho de jeito nenhum. Ai, não queria ficar roubando. Tá, mas um só. Eu acho que não tem problema. Nossa, o que que é isso? A casa do Muca virou um aquário. Tá, isso aqui é novo. Isso aqui eu não tinha visto. Como que sai? Meu Deus, tô preso aqui. Vou virar um peixe pra sempre. Jesus, que medo. Acho que agora ele tá guardando as coisas na casa de terra mesmo aqui. Muca, Muca, você tem algum cogumelo, velho? É só um cogumelo marrom normal, mano. Não é muito difícil de ter, velho. Pelo amor de Deus. Aqui tem um cogumelo vermelho. Ah, aqui, cogumelo marrom. Meu Deus, Muca. Obrigado, velho. Você me salvou. Vou até levar um vermelho pra eu multiplicar depois. Nossa, não é possível, velho. Não tem as coisas mais bestas. Eu não tinha uma cenoura, velho. Uma cenoura. Agora sim a gente consegue fazer o olho de aranha fermentado. Pra finalmente colocar ele aqui. Transformar a poção de visão noturna em invisibilidade. E olha só o que a gente tem aqui, mano. Poção de invisibilidade. Finalmente. Só tem um problema. Essa poção de invisibilidade tá durando 3 minutos. É bom a gente aumentar um pouco o tempo da poção. Pra isso a gente usa redstone. Que eu tenho um monte. E coloca aqui. Prontinho, galera. Temos aqui 8 minutos de invisibilidade. Ganhei até uma conquista aqui. Aprendiz de químico. Eu nunca tinha feito uma poção antes. E mano, eu tenho 3 poções de invisibilidade. Dá pra trollar 3 pessoas diferentes. Só que, mano. Não tem ninguém online nessa hora. Eu tenho que esperar a galera entrar. Então, vai ser um bom tempinho aqui. Vou ficar aqui, sei lá. Pensando na vida. Porque organizar esses baús aqui eu não vou. E quando eu entrar alguém, mano. Vai ser hora de trollar. Galera. Donegon tá online. Eu não ia escolher uma vítima. Eu tava só esperando aqui. O primeiro a entrar foi ele. E por sorte. É o cara que fica mais perto da gente. Se a gente vier reto aqui. Todo mundo já sabe. Vai ter uma máquina voadora aqui no meio do caminho. Por algum motivo. Cadê ela? Ah, aqui é o barco pirata. A máquina voadora é... Ah, não tem mais máquina voadora. Consertaram, finalmente. Foi o governo. Foi a prefeitura. Enfim, a gente chega aqui na NASA. Vamos achar o Tonigon, velho. Eu não tô na calda dele ainda. Ele deve estar fazendo alguma coisa. Deve ter entrado pra gravar. Sei lá. Eu sei que ele tava fazendo uma torre. Algo assim da última vez que eu vi. Ali, ó. Caraca, dá pra ver daqui. Será que ele tá por ali? Pera, eu vou tentar ir de longe. Pra ele não me ver chegando, né? Eu não posso mostrar que eu tô aqui. Nossa, ouviu um barulho. Ele tá lá. Ele tá testando o negócio, eu acho. Vou entrar na cal dele. Ó, gente. Dá pra ouvir o teclado dele já. Ele tá aqui. Só que ele não tá me ouvindo porque eu tô mutado. Ele não sabe que eu tô na cal. Tá. Oh, subi, subi. Tá bom. Ok, funciona. Quê? Nossa, o que que eu ia ver? Eu caí da torre? Tá, mas eu fiz a MLG de boa. Eu não sei o que ele tá fazendo. Acho que ele tá gravando. Ele testando a torre. Eu nem sei o que que é isso. Acho que joga a pessoa pra cima. É. Ele tá testando. Eu já derrubei ele. Vamos ver se ele vai voltar aqui. É, gente. Finalmente. A torre tá ficando pronta aqui, ó. Olha que legal que tá ficando. Nossa, coloridona. Parece o McDonald's, né, mano? Parece o McDonald's. Nossa, a torre. Na verdade, parece o Geleia. Pera. Ah, eu quero testar de novo, mano. Eu quero testar. Essa torre é da hora, velho. Essa torre é da hora, velho. Meu Deus. Ele veio. Foi, foi. Tá bom. Aham. Que? Que? Tem alguém ali. Tem alguém ali. Meu Deus, velho. Ele tá desconfiando. Calma, cadê ele? Vou atacar a Enderpeel pro outro lado, lá no meio do mar. O quê? Saiu voando uma bolota do céu ali? Meu Deus, ele descobriu. Calma. Não tem como ele saber, velho. Eu vou entrar embaixo da terra aqui. Pera, eu tenho que gravar isso, mano. Isso é uma maldição, velho. Tem um... Que? Aí, gente. Acabou de aparecer uma Enderpeel voadora aqui no céu do parque. E eu descobri que a minha cabra, ela tá nadando na piscina ali, velho. Que loucura. Eu tô indo embaixo da terra, velho. Ele tá me caçando embaixo ali. Ele viu a Enderpeel. Hum... Não tem nada. Que loucura. Tá. Consegui sair já, galera. Tá. Vou tentar acompanhar ele aqui do lado dele. Ele não vai nem ver. Pior que tá de noite, né? Ele tá... Aff. Ele vai dormir. Ele vai dormir. Eu vou quebrar a cama dele. Hã? O que que tá acontecendo? Eu tô quebrando a cama dele. E, tipo, ele não tá entendendo nada. Por que que não dorme? Não é possível, velho. Não é possível. Vai, vai. Deixa ele dormir. Senão ele vai desconfiar muito. E o que que eu vou usar amanhã? Mano, o Tônico, ele é estranho, velho. Toda vez que eu vou cá o coelho antes de gravar, ele fica falando sozinho. Ele fica pensando. Sei lá. Parece que ele tá gravando um vídeo sem estar gravando. Mas ele só tá pensando. Acho que eu vou usar uns quartos aqui. As madeiras, né? Ixi, vou ter que pegar mais madeira. Vamos tampar a porta dele. Ué, o que que eu vou ver aqui? Fechei. O que? A porta fechou atrás de mim. Mano, eu vou embora, velho. Desisto de gravar isso. Sério. Pera, gente. Eu vou fazer uma coisa aqui. Enquanto o Tônico não volta, eu vou fazer um caminho de ouro até aquela coisa ali dele, aquela parkour com planta que cai. E aí ele vai seguir esse caminho de ouro. Calma aí. Aí vai ver onde que dá, né? Cesouro aqui. Depois eu vou ter que pegar de volta com ele. Tô fazendo um caminho aqui. Meu Deus, que estranho. É um ouro voador, velho. Nossa, vinha até pro caminho errado. Calma, volta. Aí, galera. Pronto. Terminei aqui o caminho. Deu aqui na frente do parkour. E o que vai acontecer, velho? Pera, acabou até minha invisibilidade já. Nossa, eu falei que ia dar pra trolar três pessoas. Acho que não dá. O Tônico vai vir aqui e eu vou começar a derrubar as plantas, velho. Essa planta só cai quando tem gente em cima. E ele não vai entender nada, ó. Olha o que vai acontecer. As plantas vão começar a cair, velho. Eu só não posso errar o parkour, senão vai estragar tudo. Tá, é só ir fazendo o parkour aqui. Normal, esse parkour aqui não é muito difícil. Pelo menos até aqui vai ser engraçado. É só chegar nessa folha aqui e não cair, velho. Eu não posso cair. Isso aqui é o maior desafio do parkour, porque se eu cair, estraga a trollagem inteira. Então tá, é só esperar ele voltar e ele vai seguir os ouros até chegar aqui, certeza. Vai ser engraçado porque a gente vai ver ele caindo nas plantas, sendo trollado com as plantas. E também não vai entender nada. Por que que tem um caminho de ouro do nada no parque dele, sabe? Tá, eu acho que ele volta. Ele deve ter ficado bravo só. Tem barra de ouro no chão? Chegou. Deve ter sido o Cadu. Por que que tem barra no chão? Por que que as... Por que que tem um caminho de barra? Tá. Onde é que essas barras levam? Meus ouros. Por que não desespawnaram? Alguém acabou de passar aqui. Parei pra pensar agora. Só tem eu e ele online. Calma. Ele perguntou. Pera, eu vou fingir que eu tô lá no meu projeto. Normal. Tá onde? Vou falar que eu tô no ar, hein? É porque eu acho que ele vai acreditar. Sei lá, ele vai achar que é alguma assombração. Porque ele não tá vendo partícula, ele não tá vendo nada. Ok. Pera, ele começou a fazer o parkour aqui. Ele vai tentar de novo aí. Eu vou... Antes dele, calma aí. Comecei aí já. Nossa, eu não posso errar. Ai, calma. Ele não viu, pera. Vou fazer de novo. Depois vamos gravar. Tá, agora ele vai tentar. Ele não viu? Vou tentar de novo aqui. Ué, as plantas tão abaixando sozinha. O parque tá assombrado, velho. Meu Deus, cadê o resto do parkour? O parque tá assombrado, velho. Ah, eu caí. Não é possível, não é possível. Meu Deus, ele vai lá. Pera, eu tenho que chegar antes dele. Cadê? Aqui, corrida, velho. Calma, eu vou gastar todos os foguetes que eu tenho. Mano, o chip tá me zoando, não é possível. Meu Deus, eu vou gastar todos os foguetes que eu tenho. Eu tô indo mais rápido que ele. Calma, eu só tenho mais três foguetes. Nossa, tem até uma construção nova ali que eu não vi. Pera, eu tô longe do alcance dele, senão ele vai ver uma elatra voadora passando. Nossa, acabou meus foguetes, velho. Meu Deus. Vou tacar um enderpeel ali. Ai, Jesus. Agora tem que tacar outro enderpeel ali. E eu tenho que acertar a boca dele. Tá. Ilha dele aqui. Pera. Onde ele tá? Agora eu desço aqui. Leite. Tem leite aqui. Vamos beber leite. Ai, ok. Agora eu coloco a armadura. Eu vou falar. Tô na minha casa. Ai, cheguei antes. Vou entrar na cal. Alô? Chip? Oi. O que que foi que você me chamou? Ô, então. Chip, você pode me ajudar com a parada? Eu tô com medo. Meu parque acho que tá mal assombrado. Por quê? Você tá fazendo o quê aqui? Sei lá. Eu organizando aqui esse baú. Olha quanto lixo que tem aqui. Nossa. Meus armazens estão tudo assim também. É muito item, véi. Mas tudo aqui tem um espaço legal pra guardar tudo. Mas dá trabalho, véi. Meu Deus. Já tem uns cinco episódios acumulados aqui. Ô, por que que essas paredes não são todas de baú aqui, ó? Que cabe mais uns 80 baús. É. Não, aqui, ó. Tem uma abertura pra uma nova sala. Vou fazer uma sala de baú inteira nova. Ih, essas coisas escuras aí parece caverna. Ô, não quero nem saber, véi. Eu já tô falando do parque mal assombrado lá. Essa tua casa aqui atrás das paredes é mal assombrado também. Tá, mas explica, véi. O que que é isso de parque mal assombrado? Não sei, mano. Eu tava, tipo assim, eu tava mó de boa lá organizando meus baús. Daqui a pouco eu caí, levei tapa. Brotou ouro no chão aqui, ó. Que? Ué, mas aparecer o ouro não é mal assombrado? É bem assombrado, que é assombração boa. Eu queria ouro também. Não, mas a assombração também ficou me derrubando do parque ouro. Não sei, véi. Sério? Aham. E o que você quer que eu faça? Você quer que eu passe um detetizante lá? Ah, pode ser, mano. Eu chamo o teu Warden ali pra ele dar uns gritos ali. Ô, Chip, pior que eu achei que fosse tu, véi, me azucrinando ali, mas tu tava aqui no Warden, hein? Não, eu tava lá um tempão, arrumando baú, cê acha? O que que eu ia fazer lá? Ah, porque tá só eu e tu, né? Mano, ou é isso ou é o Herobrine, véi. Eu tô realmente preocupado. Mas a certeza que não é lag? Brotar ouro do chão é lag agora? Que tipo de lag é esse? Não sei, sabe quem tava online? Na hora que você saiu, que eu vi que você saiu, o Cadu entrou. O Cadu? Ah, pior que eu tava desconfiando do Cadu mesmo. É, então. Pode ter sido ele, véi. É, mas eu tentei dormir também e, tipo, sei lá, parecia que a minha cama quebrava sozinha. Não fiquei tão pesado assim. Não, é lag, é lag, velho, porque já aconteceu comigo também. Ah, é um bug. Ah, tá. Como é que tá esse mob aqui? Ó, me mutei aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano, não é muito difícil agora. É só eu fingir que é tudo bug, falar que aconteceu tudo comigo. Eu vou até tomar uns danos aqui, fingir que aconteceu comigo também, pro Tonigon parar de desconfiar, porque depois eu posso trollar mais gente, velho. Porque se eu contar pra ele que é uma trollagem, ele vai contar pra todo mundo. E aí não dá mais pra eu trollar. Então eu tenho que fingir aqui, ó. Ó, bem aqui assim, ó, eu colocava a cama e só se for essas tochas aqui, sei lá, eu tava do lado delas. Pior que ia acontecer isso comigo também, às vezes, de eu bugar, porque, sei lá, faz parte de... Tonigon, acabei de tomar um hit aqui. Um hit? Mas tem uma aranha aqui, será que foi essa aranha aqui? Eu acho que é lag, normal, porque sabe que o Felipe tá construindo uma coisa gigante, né? Uhum. Às vezes ele tá pondo tanto bloco que a gente dá rollback e a gente volta dentro do bloco, morre sufocado, aí buga, velho. É buga, é normal. Acabou de acontecer comigo ali. Ah, tá, então tá tranquilo. Talvez sejam os alienígenas, mas eu acho que não. Tomara que não, tomara que não, velho. Tá, Tonigon, eu vou embora então, tá tudo certo, é isso mesmo. Não é um problema, não é um problema, pode ficar tranquilo, tá, eu me viro aqui. Se acontecer mais alguma coisa, eu te chamo. Te chamo, senão eu vou começar a ficar preocupado também. Tá certo. Tá, falou, Tonigon. Gente, finalmente uma trollagem concluída aqui. Eu tava até achando estranho que eu nunca tinha trollado ninguém no server, todo mundo já trollou alguém, todo mundo já fez algo nesse estilo e eu nunca. Ai, Tonigon até foi embora já. Tá, tudo certo, eu acho que eu consegui ludibriar ele, acho que ele não tá desconfiando de nada. E é bom, mano, sobrou uma poção de invisibilidade aqui. Se eu for rápido, eu consigo trollar mais uma pessoa. Deixem aí nos comentários quem vocês querem que eu trolle, que na próxima eu quero escolher alguém, não quero trollar qualquer um assim. Porque o Tonigon é muito esperto, ele tava quase descobrindo que era ele. Esse foi o vídeo, velho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Se vocês gostaram, deixem o like aí e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.